Fala apaixonado torcedor do Cruzeiro. Que prazer imenso ter você por aqui. A notícia mais quente e impactante acabou de chegar, e estou aqui para compartilhá-la em primeira mão com você. Agora, se você está ansioso para não perder nenhum detalhe sobre tudo o que acontece com o nosso amado Cabuloso, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo para se manter constantemente atualizado. Vamos direto à notícia que vai deixar você de queixo caído. Agora, segura essa, o ex-jogador do Barcelona, o incrível Adama Traoré, está no nosso radar de dois clubes poderosos do futebol brasileiro. Nos últimos dias, os rumores não param e apontam que esse jogador habilidoso, que já deixou sua marca no Barcelona e brilhou no Wolverhampton, está considerando seriamente uma transferência para o Brasil. E a cereja no topo do bolo é que ele, após se tornar um agente livre no mercado de transferências, tem o poder de escolher onde deseja jogar a seguir, e essa possibilidade inclui o Brasil, sem que haja custos de transferência. Mesmo após o fechamento da janela de transferências no último mês, Adama Traoré quase selou um acordo com o Milan, porém, as negociações não alcançaram um entendimento com o clube italiano. Agora, ele está em busca de um novo lar futebolístico e, diante da escassez de propostas atrativas na Europa, ele e seus representantes começaram a vislumbrar o cenário do futebol brasileiro como uma oportunidade extremamente promissora. Agora, preste atenção a essa notícia incrível, o Cruzeiro foi o pioneiro a demonstrar um interesse concreto nesse jogador talentoso. Recentemente, o Corinthians também sondou a possibilidade de contar com esse atacante fenomenal, especialmente após a saída de Roger Guedes. O timão, em sua busca por uma reposição à altura, vislumbra Adama Traoré como uma opção simplesmente eletrizante. Aos 27 anos de idade, Adama Traoré se destaca como um dos jogadores mais velozes e empolgantes do cenário mundial, além de ser reconhecido por sua impressionante forma física. Na última temporada com o Wolverhampton, ele acumulou 40 partidas, marcou 3 gols e ainda contribuiu com uma assistência. Imagina só Adama Traoré brilhando nos campos brasileiros. Não tire os olhos daqui, torcedor, porque essa história promete emoções inesquecíveis. Estamos ansiosos para compartilhar cada detalhe com vocês. Não percam as próximas atualizações e fiquem ligados, pois em breve voltaremos com mais notícias fresquinhas sobre o nosso amado Cruzeiro. Bom torcedor apaixonado pelo cabuloso. O que você achou disso? Essa novidade era o que você esperava ou foi uma surpresa total? Não deixe de compartilhar sua opinião, pois estou super curioso para saber o que você pensa. E, claro, fique sempre conectado ao nosso canal, pois estou sempre trazendo as últimas notícias sobre o Cruzeiro. Já garantiu a sua inscrição? Assim, você não perderá absolutamente nada do que está por vir. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos!